Oh, leva sua mente ao alto céu, eu te amo, Deus Tu és tudo o que eu mais quero, o meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar, estou aqui Estou aqui Caiu lá na tua presença E o sorriso é vivo e vida em mim Deus seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar Aos teus pés me entro Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me entro Onde eu te encontro Onde eu te encontro Quero ser mais de Ti, Senhor, mais de Ti Pai amando Tua presença Diga Teu sorriso é vida Teu sorriso é vida em mim Eu seguro, eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Pai amando Tua e mais do mundo Quando eu te encontro Nunca ser quieto Aos Teus bens e dinheiro Deus a Tua glória Eu quero o Teu amor Eu quero o Teu amor Eu quero a sua voz Nunca mais quero te ver E volta contra a glória e perder A Tua majestade é melhor Tua majestade é melhor Nunca mais quero te ver E volta contra a glória e perder A Tua majestade é real Tua majestade é melhor A igreja declara Tudo que eu mais quero Me volta contra a glória e perder Me volta contra a glória e perder E volta contra a glória e perder A Tua majestade é melhor A Tua majestade é melhor 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 A realidade do céu é bem mais que uma música, é bem mais que uma melodia É no profundo, é no secreto Automaticamente gerem em você a vontade que vem dizer Aquele que é, aquele que é e sempre há de ser E sempre há de ser Morte vencer-te, um belo romper-te A culpa vazia, a fé e a fé O céu te adora, te acalma a tua glória Nos ressuscita, te vive e veja E o dia e veja E o dia e veja